Leia a carta que Davi recebeu da família após o sincerão do BBB24. O sincerão do BBB24 gerou grandes emoções para os participantes na noite da última segunda-feira, dia 19. Isso porque os participantes precisaram triturar cartas dos familiares de outros brothers, o que gerou choro e brigas durante a madrugada. Entretanto, Davi foi um dos que recebeu o abre-aspa, mimo-fecha-aspa, e se emocionou com a mensagem de sua família. Abre aspas. Oi, meu homenzinho. Estamos muito felizes em estar te acompanhando em seu sonho. Estamos vibrando por você. Estamos com muita saudade, mas não tenha pressa para voltar. Todos os dias beijo a televisão e dou um abraço em você. Portanto, não se sinta sozinho. Que o Senhor Deus te cubra de bênção. Te amo muito, meu filho. Fecha aspas. Fiz o trecho da carta assinada por Elisângela Brito, mãe de Davi. Em sequência, o pai de Davi deixou algumas palavras para o brother. Abre aspas. Saudações ao meu querido filho. Pai de Cristo, seja contigo. Seja firme e a luz brilhará em seus caminhos. E os propósitos de Deus serão cumpridos na sua vida. Você é valente, guerreiro destemido. Saudades grandes por você todos os dias. Fecha aspas. Declarou. As duas irmãs do baiano também mandaram carinho para o participante. Abre aspas. Oi, irmãozinho. Todos os dias choro de saudade. Falo com meus coleguinhas sobre meu irmão Davi na TV. Quando você voltar, vou deixar você me apertando. Viu? Te amo, irmão. Quando você sair, vou fazer desenhos para você. Fecha aspas. Disse Maria Eduarda. Raquel Brito expôs um apelido carinhoso de Davi em sua mensagem. Abre aspas. Oi, minha vida. Estamos separados por três meses. Mas não na conexão. Sempre vou estar aqui por você, meu Léo Santana do Mercado Livre. Deus botou uma pessoa como eu aí para cuidar de você. Quando sair, vamos tomar uma gelada. Te amo, saudade. Fecha aspas. Relatou. Por fim, Mani Rego, namorada de Davi, se declarou para ele. Abre aspas. Meu Lulu. Toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não será apenas um vento. Mas eu dizendo, seja forte, amável e corajoso. É maravilhoso sentir nosso amor presente em vários momentos de seu dia. Sonho e falo com muito carinho do nosso amor. Te amo. Saudades do seu bolinho no pote. Fecha aspas. Completou.